Senhor Presidente, Senhor Ministro, demais membros do Governo, Senhores Deputados, no âmbito da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, aprovada em 2017, o Governo previa realizar, entre 2017 e 2021, um investimento de 450 milhões de euros. Este investimento destinava-se a infraestruturas, viaturas, armamento, equipamento de proteção individual, tecnologias de informação, tudo com o objetivo de reforçar e modernizar os meios das Forças de Segurança, designadamente da GNR, PSP e SEF. Considerando que esta programação chegou aos seus términos em 2021, este é sem dúvida o momento de ser feito um balanço da execução desta programação, principalmente porque cabe agora ao Governo apresentar uma nova programação para os próximos 5 anos. E, lamentavelmente, Senhor Ministro, este balanço não é positivo. E não é positivo porque é notória a baixa execução do investimento programado. De acordo com o relatório anual de Segurança Interna, referente a 2020, o último, aliás, disponibilizado, verifica-se que o nível de execução orçamental das 7 medidas previstas é de apenas 50,62%. A situação mais crítica verifica-se na medida de infraestruturas, em que a execução orçamental é de 19,32% face à dotação inicial e de apenas 7,47% relativamente à dotação corrigida. Isto é de veras preocupante, principalmente quando as Forças de Segurança se deparam com falta de meios, equipamentos, viaturas operacionais e instalações degradadas, o que compromete significativamente as condições de trabalho das nossas Forças de Segurança.